Um homem de 34 anos foi executado com diversos disparos de arma de fogo. O crime foi na noite desse sábado na rua São Vicente de Paulo, na cidade de Pocrane. O Ivan Duarte está chegando com informações completas pra gente lá de Pocrane. Bom dia pra você, Ivan. Oi, Nico. Bom dia pra você também, amigo. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Esta vítima de homicídio foi identificada, é o Rafael Fontoura da Silva. De acordo com testemunhas, dois suspeitos chegaram em um corola de cor preta, desceram e realizaram os disparos contra o homem que morreu. Um terceiro participante ficou na direção do veículo. O soldado da polícia militar, Ícaro Souza, atuou nesta ocorrência e ele está conosco aqui no Balanço Geral. Vamos ouvir dele mais detalhes sobre esta situação. Chegando ao local, o guarnição encontrou um indivíduo no chão. Ferido ali por diversos disparos de arma de fogo. Começou a colher informações ali, onde chegou via 190 também, informações que os autores estariam em um corola de cor preta e teriam saído na cidade e sentido a Imorécia. Aí, nisso ali, as informações foram repassadas para as guarnições de Imorécia, onde a PRV estaria ali na próxima divisa de Imorécia, com o Pocrane, atendendo um acidente. E a PRV estava ali com o dispositivo montado ali, onde foi feito aquele bloqueio ali, né? Os indivíduos ali em fuga. Quando avistaram a guarnição da PRV, eles aumentaram a velocidade do veículo e dispararam em direção aos policiais. Onde eles conseguiram se abrigar e repelir a injusta agressão ali. Logo à frente, o veículo foi abandonado e os autores entraram ali numa região de mata ali. Foi solicitado apoio. Chegou diversas guarnições de Imorécia, guarnições de Ipanema ali. Começou a dar início às diligências ali para tentar localizar os indivíduos. Foram localizados ali um colete balístico, duas pistolas, uma 380, uma 9 milímetros, um celular e algumas munições também que estavam ali. Devido a estar em um período noturno ali, não foi possível localizar os autores naquele primeiro momento ali. Está aí, portanto, o soldado da Polícia Militar, Ícaro Souza, quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Nico, você ouviu aí na fala do policial militar que houve uma perseguição, né? E em seguida também houve uma troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Isso tudo aconteceu na região de Imorécia. Quando os suspeitos desembarcaram do carro, do veículo, eles tentaram fugir por meio de uma mata. No entanto, a Polícia Militar Rodoviária agiu rápido e conseguiu prender dois desses suspeitos. Em seguida, continuaram-se as buscas e o terceiro homem que participou desta ocorrência também foi preso. Para a gente finalizar, Nicomedes, este homicídio pode estar ligado à disputa pelo tráfico de drogas na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Essa afirmação foi feita por um dos envolvidos aos militares e está lavrada no boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio do Balanço Geral, Nico.